E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. Até o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Leão! Amor! Sucesso na paixão, Leão. É o que os astros estão prometendo. A paquera vai ficar animada e deve pintar muita química com uma pessoa que tem tudo a ver com o seu jeito. Aí sim, né? Encontrar uma pessoa que bate direitinho com a gente é sempre melhor. Na segunda quinzena, a vontade de investir em um lance de futuro pode falar mais alto, tá bom? E no romance, novidades envolvendo a vida profissional sua ou a do seu par devem influenciar a relação a partir do dia 14. Fale tudo com o seu bem, tá? Não esconda nada. Decisões em comum acordo só podem fortalecer a união. Família e amigos. Olha, Leão, as demandas fora de casa devem aumentar e os parentes podem sentir falta da sua atenção. Aproveite as horas de folga para passar mais tempo com a família. Harmonia. Harmonia nas amizades. Trabalho e dinheiro. Leão, momento para investir em seu sucesso, hein? Mostre daquilo que você é capaz. Você pode cair nas graças de chefes, superiores, patrões, né? E se candidatar a uma promoção. Chance de ganhar bônus, comissão maior ou negociar aumento de salário. E se está atrás de emprego, pode receber dicas espertas de pessoa bem relacionada. A partir do dia 14, pode até pintar uma proposta de sociedade para você, Leão. E aí, gostou? Então mande para o seu amigo leonino, para a sua amiga leonina, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e mandar também o seu joinha. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Leão! E aí